Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Resolvi fazer uma coisa meio doida. Tem uma palheta aqui que é a palheta de signos da Bela Femme. E aí eu pensei, eu tenho todos eles, né? Então, eu falei assim, porque eu não quero usar só uma? Então eu resolvi fazer assim. Meu signo é virgem, então é de terra. O meu ascendente é sagitário, então é fogo. E a minha lua é gêmeos, que é o signo de ar. Então eu pedi pra minha mãe e pro meu namorado. Porque meu pai tá no trabalho. E se não seriam outras pessoas. Então, eu li o nome das cores pra minha mãe e pro meu namorado. E eles tiveram que falar qual cor combinava com o meu temperamento, com o meu jeito. Eles não viram com as suas cores, porque ficou bem doido. Na palheta terra, o Arthur falou que eu era confiável e determinada. E aí a minha mãe, ela falou que eu era protetora e gulosa. E eu posso escolher alguma dessas cores. Eu não tenho que usar necessariamente todas elas, porque eu fiz com todas as palhetas do meu signo. Aí no de sagitário, que é o de fogo, o Arthur falou que eu era simpática e otimista. E a minha mãe falou que eu sou impulsiva e sincera. Impulsiva e sincera. E na palheta de ar, que é do signo de gêmeos, o Arthur disse que eu sou vaidosa e persistente. E a minha mãe disse que eu sou alegre e leal. Isso daí eles fizeram juntos, porque os dois tinham algumas das mesmas opiniões. Então, tinham que acabar pensando em outras, porque muitos deles pensavam igual. Vou começar essa maquiagem aqui usando o primer da Uni, que ele é de ouro 24 quilates. Acho que o Drinks daqui é só imitação de ouro, que não deve ter ouro de nada aqui, né gente? A textura dele, eu sempre fico assim, é diferente a textura dele. O que eu acho muito legal nesse primer é que ele seca super rápido, mas eu quase não uso ele, como vocês estão vendo aqui. Quase não uso ele, porque eu não gosto muito dessa textura dele assim, esquisito, sabe? Fica fazendo assim, eu passo aqui e quando eu passar pra cá fica uma linha aqui. Minha base hoje vai ser o BB Cream da Vizella, que eu sou encantada, amo muito. Nossa, a textura é boa. Ela é toda maravilhosa, ela é toda perfeita. Eu lembro que eu comprei ela, que já tava na febre, que ela era parecida com a base da Rihanna, não sei o quê. Quando eu fui lá e comprei, e não me arrependo nem um pouquinho de ter comprado ela. Eu fico em choque também com esse produto aqui. Então, o BB Cream, que ele tem cobertura, né gente? Olha isso. E agora de corretivo, eu vou usar o corretivo da Tracta Radiance, já ouviu falar muito desse corretivo. Dizem, né, que ele não fica mate, ele fica mais glow. E é esse corretivo que eu tava querendo, então comprei pra testar. Olha, eu gostei muito desse corretivo, mas acho que eu comprei outra cor nele. Eu comprei a cor 2, por isso tá mais claro aqui. Mas acho que pra iluminar ele fica tudo, gente, tudo, tudo, sério. Olha um lado e olha o outro, a comparação. É bem do jeitinho que eu tava querendo, porque corretivo mate eu já tenho vários. E corretivo assim, não tinha nenhum. Eu tava aqui terminando aqui de esfumar aqui o corretivo que eu coloquei. E aí me veio uma dúvida. Por que eu tô olhando aqui pra essa base aqui, que ela tinha uma tampa. Tinha uma tampinha aqui, bem bonitinha, que ficava aqui, sabe? Pra proteger o pump. Eu percebi que eu perdi. Mas eu não perdi só o do meu, também perdi o da minha mãe. Aí vem essa coisa na minha cabeça. Vocês são time cuidadosos ou do time que perde tudo que nem eu? Sério, não é nem de propósito, mas eu perco tudo. Agora eu vou fazer a sobrancelha diluidor, que eu sempre uso, gente. É o da Miss Lari, da linha Touch. Hoje em dia, vocês são mais time sobrancelha natural ou time sobrancelha mais desenhada? Porque a minha sobrancelha tá meio por fazer, né? Então tem que fazer um desenho nela pra ela também não ficar toda horrorosa. Mas eu vejo muitas pessoas usando agora aquelas sobrancelhas mais naturais. É até o que eu acho bonito, sabe? Mas eu amo sobrancelha desenhadinha. Como é a sobrancelha pronta, gente? Quero fazer uma comparação de como tava antes e como tá agora. Porque Jesus, a sobrancelha não dá não. Pra contorno, resolvi dar uma pequena, né, aposentada no coitado, que eu usava toda vez aqui nesse vídeo. E peguei aqui minha palheta Check Flush da Ruby. E tem esse tonzinho aqui, ó. Burnt Amber. Lindíssimo aqui, ó. E vou usar ele pra fazer meu contorno. Gosto muito dessas palhetinhas aqui da Ruby. Lembro muito quando... Foi a febre que eles lançaram, né? Eu acho que eu tenho praticamente todas essas palhetas. Mas acaba que eu não uso tanto, porque eu já tenho meu contorno favorito. Mas vou tentar intercalar aqui, sabe? Pra trazer várias coisas diferentes. Vou tentar usar tudo que eu tenho, não ficar usando só o que eu gosto. E agora eu vou dar uma disfarçadinha aqui na papada. E se você tiver um queixo muito grande que você não goste, você também pode puxar um pouquinho mais aqui pra cima o contorno. Nada muito marcado, sabe? Uma coisa mais simplesinha. É isso, pra poder dar uma disfarçada. De blush, eu trouxe o Wild da My Life, né? Na cor Cherry. Se você quiser usar ele, você tem que botar bem pouquinho e espalhar horrores. Porque, gente, olha como é que ele pigmenta muito. Ele se funde com o contorno. Esse blush aqui vai durar um século. O tanto que ele pigmenta e o tanto que eu pego. E de iluminador eu vou usar essa palhetinha aqui, Check Flush também. E vou usar o iluminador. Eu tô na dúvida se eu uso rosê ou se eu uso champanhe. Acho que eu uso sempre rosê. Vou de champanhe dessa vez, que eu acho que eu usei pouquíssimas vezes. Porque eu gosto mais de iluminador rosa. Peguei aqui, ó. Vou usar o champanhe. Vou passar o Eye Powder da Visela. Porque eu acho que essa palheta aqui que eu peguei pra usar, ela deve cair um pouquinho. Então eu peguei ele pra já prevenir. Esse aqui é na cor 1, o Eye Powder da Visela. Eu amo esse produto. Amo. Inclusive, já comprei pra repor. Porque esse daqui já tá acabando. Totalmente cheio de porra. Peguei aqui as três palhetinhas aqui que representam o meu signo. E vou dar uma olhada aqui novamente pra eu tentar arrumar um esquema aí pra eu conseguir usar as cores. Vou começar com a palheta de fogo, que são dos signos Sagittário, Leão e Ares. Vou começar aqui com a cor Otimista, que foi o meu namorado que me deu. Falou que eu sou otimista. Muito obrigada. Vou pegar aqui com um pincel bem grandão. E eu vou passar ele no meu côncavo. Depois que eu enchi meu olho de amarelo, vou usar também o Sincera. Essa palheta daqui. Mas vai ser bem pouquinho aqui, só pra dar uma profundidade no amarelo, porque é um marronzinho. Ó, o Otimista é amarelo e o Sincera é marronzinho. Então vou usar bem pouquinho, porque é só pra dar uma profundidade assim. Não tô achando que esse Sincera aqui tá pigmentando em cima do amarelo. Se tá pigmentando, tá muito fraco, não tá dando nem pra ver direito. Mas eu usei o Sincera. Então na palheta fogo, foi isso que eu usei, que é do meu signo Sagittário. Então agora, eu acho que eu vou para a palheta Terra, que é do meu signo de verdade mesmo. E aí, tem aqui ó, determinada, que eu não vou usar, que é um verde. Não tem como fazer maquiagem com verde, eu botei o amarelo. Tá, Brasil? E vamos de protetora então, gente. Ó, protetora, determinada, confiável e gulosa. Do nada, só se parar de gravar, gente, que é isso? Aí eu vou pegar, eu vou passar aqui, ó, pra escurecer, ó. Tá vendo como é? Eu não tirei o amarelo, mas ele tá dando mais intensidade ainda. Tá se misturando com o amarelo. Com esse ouro bem amarelístico, eu venho agora com a palheta, ar, e vou passar essa cor aqui, ó, persistente, que é bem escura, pra ver se eu tirei esse ar amarelístico, que tá muito forte. Com esse pincelzinho, assim, que ele é mais, como é que se diz? Mais durinho, eu tô escurecendo só realmente a parte do côncavo. E vocês veem que por fora continua amarelinho. Mas eu comecei devagar, assim, bem aos pouquinhos. Agora que eu apliquei bem esse que eu queria, agora eu vou dar uma esfumada geral aqui, pra as sombras se fungirem. Mas eu quero continuar com essa sombra aqui bem presente, então talvez eu volte pra reaplicar lá depois. Eu acho que eu vou fazer um cut increase, porque tá bem de gradezinho, tá uma graça, então eu vou fazer um cut mesmo. O cut tem que fazer com a maior calma do mundo, porque se não der errado. Com esse pincelzinho aqui, pra poder assentar, eu vou só dar batidinhas. Mas eu não vou esfumar, vou pegar aqui e vou dar uma esfumada, pra não ficar muito forte, assim. Só desci daqui, né, que eu fiz. Aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado daqui, mas eu gostei muito, gente, sério. E agora sim a gente pode botar as sombras de glitter, porque aí eu acho que vai ficar bem bonito. Eu vou começar aqui pegando a sombra vaidosa, e já vou tacar aqui, ó. Depois eu posso ficar com a sombra leal e dar uma misturada aqui. Mas eu confiava, vou botar só aqui no finalzinho. Fazer um degradê de brilho. E aqui no meio eu vou botar só a leal, porque como ela é mais clara, vai dar um baita de um ponto de luz aqui, ó. E no final eu vou pegar a gulosa, é só um pouquinho, e vou botar aqui. Ficou assim a maquiagem, eu gostei bastante dela. Só que agora minha mão tá cheia de brilho. Agora que eu terminei de fazer em cima, eu vou tirar essa pó aqui, essa posada aqui toda aqui de baixo que tá. E quero fazer uma coisa aqui de baixo dos olhos, com essas cores mesmo. Mas acho que eu vou puxar pra um tom mais escuro. Então eu vou pegar a cor persistente e vou esfumar aqui embaixo. Mas não vai parar por aí, porque agora eu vou pegar um tom mais clarinho, sabe? Tipo, a cor que eu não usei, que era alegre. Aí eu acho que eu vou pegar ela agora, bem pouquinho. A cor alegre é essa daqui, ó. O laranja bem abertou. E vou passar aqui embaixo, só pra dar uma abertura nessa cor, que é um roxo bem fechado. Vou pegar o sincera e vou esfumar isso daí tudo. Aqui é um laranjinha meio marrom. Vou botar hoje cílios. Fazia tempo que eu não colocava cílios e hoje eu fiquei muito afim. E acho que maquiagem colorida, acho que pede. A pessoa ficou super forçada nos cílios, mas eu vou usar assim mesmo. E na boca, como tá bem chamativão, né? Eu vou usar alguma coisa que combine. Que esse daqui é o rose mate. E ele é mais terra, mais laranjinha. Então eu acho que vai combinar. Eu não falei ainda, mas é da Bruna. Vou reaplicar um pouquinho aqui do iluminador que saiu quando eu botei o pó. Eu simplesmente amei essa maquiagem. Eu não costumo fazer muita maquiagem assim. Mas eu acho que foi bem legal, bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações pra poder ficar por dentro sempre aqui quando eu postar vídeo, hein? Beijo. Até o próximo vídeo. E ativa as notificações.